A CIDADE NO BRASIL O caminho não é a força. Então diga-me, qual é o caminho do Messias? Ele é diferente. Mas, Maria, e se ele não for o escolhido? Estamos arriscando nossas vidas. Para quê? Ele já nos mostrou o seu poder. Temos que ter fé nele. Vamos. Ele não falhará conosco. Ele disse que nos encontraria do outro lado. Vamos! Vamos! Margem a vela! Amarrem tudo! É perigoso demais! Devíamos voltar enquanto ainda é possível! Você ouviu o que ele disse? Ele quer que a gente atravesse! O que é aquilo? 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 É uma missão! Não, Tomás! É Jesus! Ele é o Messias! Pedro... Pedro! O que está fazendo? Pedro! O que está fazendo? Não tenha medo! Venha! Venha! O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? Pedro! 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 Pedro, homem de pouca fé, por que duvidou? Você precisa ser forte. Esse louvor tem por título Jesus no Barco. Lembro-me de uma história que na Bíblia eu chamei. E com ela eu aprendo como a Jesus seguir. Se olharmos para Ele, não afundaremos, não. Mesmo que o vento sopre, eu não perco o foco, não. Se o seu barco está perdido, e ondas querem te açoitar, bate um vento contrário, pra tentar te derrubar. Quando tudo está escuro, e sem ver o medo, vem. Lá tem Jesus caminhando, e te chama, filho, vem. Quando eu olho pra Jesus, eu não perco a direção. Ele é a minha luz, é a minha salvação. Pode o vento se agitar, e tentar me apavorar. Quando eu entro no seu barco, entro nele pra mudar. Eu acalmo a tempestade, mando o vento se calar. Eu sou o dono da vida, desse mal te livrarei. Sou Jesus em quem confiar. Quando eu olho pra Jesus, eu não perco a direção. Ele é a minha luz, é a minha salvação. Pode o vento se agitar, e tentar me apavorar. Eu não posso duvidar. Se Jesus comigo está. Eu não posso duvidar. E Jesus comigo está. Amém.